Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Clash of Clans, que foi o top 1 aí dos 3 que eu falei pra vocês escolherem, vocês escolheram meio que unanimidade, galera, sério, foram umas 57 pessoas, 41 votos pra esse jogo. Os outros jogos eu vou fazer o seguinte, vou gravar uma gameplay só pra vocês verem como é que é o jogo e esse aqui eu vou jogar mais. E também galera, eu estou com um visual novo, como vocês podem ver, aqui eu cortei o meu cabelo, quem me acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, viram que eu cortei o cabelo, olha só. Chonou, hein? Bom, é o seguinte galera, eu sou iniciante nesse jogo, vocês podem ver que não tem muita coisa, eu só mexi em alguma coisa ou outra porque eu comecei a jogar mesmo depois que eu trouxe o vídeo do top 3. Então eu sou bem iniciante mesmo, e eu tava pensando assim, como esse jogo é de estratégia, a gente tem que pensar de uma forma que seja bem bacana pra proteger o nosso centro, proteger as coisas, pro que os inimigos não me ataquem. E eu já estou com nenhum escudo, hoje eu acordei, tinha 10 horas por aí de escudo, mas já acabou. E eu posso já pegar elixir e mais moedinhas aqui. No início, eu vou falar mais ou menos assim, pelo menos nesse vídeo, pra quem acaba de começar, ou então até aquelas pessoas que ainda nunca jogaram esse jogo, pra vocês construírem qualquer coisa que seja aqui do game, você precisa ter ouro e também os elixirs. Vou pegar aqui um elixir pra vocês verem, 280 que foi, aqui eu posso melhorar, já tá no nível 3, conforme eu vou melhorando o nível, mais rápido eu vou pegar elixir, esses aqui. E, já peguei mais o outro ali, e aqui é o depósito, ou seja, você pode deixar aí, e com o passar do tempo, eles vão coletando, coletando elixir, até chegar ao ponto de lotar, e se lotar, não vai ter como colocar nada aí, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu estava pensando aqui, como... Isso aqui não tem como eu pegar o outro, isso aqui são as cabaninhas dos construtores, tem dois construtores. Mas, pra que eu tenha um outro construtor, três construtores, eu preciso dessa esmeralda. E essa esmeralda a gente tem que comprar com dinheiro, e eu não quero gastar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir no elixir, e mais, no que for possível, nos ouros aqui, tá bom? Ou seja, eu estava esperando pra acabar com o meu escudo pra iniciar os ataques, tá? Mas, também, eu quero fazer o meu muro. E muro, vamos pra loja, né? Aqui na loja, a gente pode comprar várias coisas. Tem o tesouro, né? Que negócio vocês viram. Recursos, coletor de elixir, depósito de elixir, mina de ouro, depósito de ouro, cabana do construtor, que é o que tem 500 dessa esmeralda. E tem outros mais que a gente vai adquirindo ao longo com os recursos que a gente estiver coletando. Decorações, tá aqui a tocha, a bandeira já liberou aqui pra mim. Conforme for, eu melhorando os níveis dos meus, das minhas construções, eu vou liberando mais coisas aqui. Exército, quartel. Por enquanto, eu acho que o quartel não precisa. Tá vendo aqui? Tem muita coisa ainda pra desbloquear, galera. No próximo episódio, que esse daqui não vai ser o único, eu acho que eu vou já estar evoluída, que o próximo vai ser... Não sei se vai ser na terça, mas talvez seja pra semana que vem, pra pelo menos ter um tempo pra que eu possa evoluir aqui no jogo. Senão, não dá. Eu quero trazer os outros jogos também. Aí logo, logo vocês vão ver quais são os dias, tá? Que eu ainda estou arrumando na agenda e tá meio confuso aqui na minha cabeça. Mas, ó, dá pra gente construir alguns muros por aí, galera. O que que eu tô pensando? É, eu vou deixar esse muro aqui. Nossa, o que que eu fiz aqui? Não! É, você, venha pra cá. Eu quero fazer um quadrado. A minha ideia aqui... Vou pegar esse acampamento, que é onde fica o soldado, se eu deixar mais pra cá. A minha ideia é fazer um P, tipo P de Play, não da Play, tá? E eu quero trazer esse aqui mais pra cá. Tem essas pedras que a gente vai ter que locomover, é uma canseira. Esse aqui também, ó, venha pra cá. Ok. Aqui, eu quero que fica pra esse rumo aqui. E nesse lugar, eu vou deixar esses dois canhões. E seria uma boa, galera, se eu deixasse esses elixirs aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Depois eu vou ter que dar uma mexida, tá, galera? Tá mais ou menos aí, mas eu vou ter que dar umas organizadas pra ficar bem melhor aqui na nossa vila, né? Porque senão fica muito desorganizado. Aqui, esses aqui, eu quero um pouquinho mais afastado. Isso. Aqui, eu vou passar aqui o nosso muro. Cadê? Vamos lá. Vamos começar a colocar os muros. Pra cá. Quero pra cá, pra cá, pra cá. Aí! Tá ficando da hora, tá ficando muito massa. Não sei se eu vou conseguir fazer o NP. Talvez não dê pra me fazer aqui agora. Aí, ó. O que que acabou? Ah, tá. Eu venho pra cá. Ah, tem que pegar isso aqui. Aí! Eu coloco pra cá. Me apetece! Aí, obrigada. E eu venho... Vou fazer isso aqui mais pra cá. Pra gente já fechar essa área. Melhor o centro da vila para o nível 3 para construir mais. Oh-oh! Não posso construir mais! Que tristeza profunda! Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou deixar esse canhão mais pra cá. Por enquanto. Nossa, então eu vou precisar... Ah, eu já tenho dinheiro! Boa! Ah, eu tenho dinheiro! Vai demorar 3 horas pra terminar de construir isso aqui. Nossa! Haja dinheiro, hein, galera! É muita grana! Bom, então por enquanto eu posso deixar isso aqui aqui. Oh, deu certo! O canhão pra cá... Fica melhor. Eu vou trazer esses outros mais pra cá. Por quê? Só pra... Ficar na área do canhão. Tá? Aqui. Oxe, tá difícil. Vem pra cá. Isso. Aí! Já tá na área do canhão, tá vendo? Ah, se bem que mais pra frente também tava na área do canhão. Esse daqui que não está na área daquele canhão. Deixa eu trazer esse daqui pra cá. Que é a aldeia dos... É... Construtores. Ó, tá começando a criar forma aqui a nossa... Vila. O que que vocês acham da proposta de... De fazer um P? Imagina um P. Pra mim ia ficar legal. O P... O N poderia fazer mais pra cima. Só que eu acho que eu tinha que trazer mais pra cá. Bom, eu tenho que pensar. Estrategicamente. A gente também pode melhorar o nível desses muros. Imagina o tanto de ouro que precisa. Galera, é muito ouro. O que que eu tinha que fazer? O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que investir em mais mina. Ou... É... Aumentar o nível deles, né? Eu acho que eu poderia aumentar o nível. Aumentar o nível desse. Vai demorar 15 minutos. E... É. Bom, eu quero batalhar pela primeira vez. Já dei uma mexida aqui tudo. Agora... Eu quero batalhar. Atacar. Vou clicar aqui em atacar. Eu posso atacar outras pessoas também. Aqui tem os globins, né? Ou eu poderia atacar... Não sei onde eu... Eu ainda estou... Tentando localizar onde... É que eu encontro aqui as pessoas. Pra atacar. Eu sei que fica por aqui. Não sei. Eu sei que me atacaram. Tá vendo? É, galera. Eu não sei não. Procura uma partida. Eu posso procurar. Ah... Se eu classificar... Vou acabar morrendo. Eu sei que se eu atacar... Esse globinzinho ali... Eu vou acabar morrendo. Porque... Ó... Eu vou testar, tá, galera? Mas vocês vão ver eu... Errando aqui. Eu vou morrer pra caramba. Porque, olha só. Eles têm... Eles já me mataram. Tá vendo aqui? Bem que eu acho que alguém... Tentou matar. Eles têm três canhões. E eu não tenho muito... Ah... Só se eu tentar atacar de longe. Eu quero testar. Ai! Ataca de longe! Vai lá, meninas! Ataca, 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 ataca! A gente tem que clicar na área verde. Na área vermelha, não tem como. Ih! Vai, tropa! Ataca! Galera, eu perdi. Não tem como. Olha lá. Eu posso até destruir aquilo ali. Destruir. Vai, 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 vai. Vai todos pra lá. Ataca, ataca, ataca tudo. Destrói! Ah! Vai, só tem dois! Será que eu consigo, pelo menos, ali? Impossível, galera. Opa! Tô quase destruindo aqui. Ai, morri! Peraí. Eu ganhei zero, nada. Dano, 17%. Eu perdi. Eu perdi. Pra vocês verem. Eu quis, assim, só mostrar ataque pra vocês. Aí, depois que... É... Eu tenho que treinar a minha tropa. Opa! Tem coisa boa aqui, hein? Fiquei nele. Deixa eu ver o que que ele é. Dano por segundo. Pontos de vida. Custo. Treinamento. Este grandalhão... Leões podem parecer acalmas, mas... Coloque-os na frente de uma torre ou canhão e sua fura será desencadeada. Opa! É esse aqui que eu tô precisando. Tô precisando desse aqui. Vou fazer vários dessa menininha. Não sei se eu faço daquele outro ali. Talvez eu faça. Ah! Acabou. Acabou meu elixir. Bom, galera. Por enquanto, não tem muita coisa que fazer. Logo, logo vai terminar. Aqui, nesse jogo, tudo é demorado. Aí, conforme for, eu vou mostrando algumas coisinhas pra vocês. Tá bom? Realmente, esse jogo não tem como eu ficar fazendo muita coisa, porque tudo que você faz demora. Requer tempo. Então, com o tempo, eu vou mostrando coisas novas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aquele likezão. Qualquer dica que vocês quiserem, porque eu sou iniciante. Eu sou iniciante. Não venho falar assim. Ah, não. Você é noob. Não sei o quê. Eu sou iniciante. Eu tô aprendendo agora, tá? Eu já tô avisando vocês. Então, deixa aquele like se você gostou. Compartilha o vídeo. E nos vemos na próxima. Um grande abraço. E fui!